E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai continuar aqui nessa série de Pokémon Let's Go Pikachu Galar Lock, que é basicamente um desafio onde só pode usar Pokémon de Galar. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, não mudou nada, eu tava aqui agora terminando essa parte da torre de... da torre dos fantasmas. E bom, é, Gatsby, você poderia sair daí, por favor? Poderia, eu não quero te matar. Tá bom, eu acho que eu vou ter que te matar, Gatsby. Me desculpe, me desculpe, mas... Ah, quer saber? Eu só vou dar run mesmo. Esqueci desse detalhe. Então, bom, como vocês sabem, no outro episódio a gente já pegou o Seasculpe. Então... Eu basicamente, eu falei que eu ia fazer isso aqui em off, mas eu esqueci. Então... É, eu tenho que ser sincero, né, mano? Eu esqueci de fazer essa parte em off, então... Vamos ter que fazer aqui agora, né, velho? Eu vou deixar o... Nosso bicho de... Nosso bicho Dark fala na frente, mano, porque... Não é que vai ser mais fácil, né, mano? Aqui já tá na frente, então... Mé, né? Então, tanto faz. Traga pro último nível 66? Ótimo. Agora, Ekans. O problema da Ekans é que eu posso morrer a qualquer hora com ela, mano. Porque ela tem ataque... Aí, ó, Gank Shot. Esse bagulho pode me matar, velho. Esse é o problema. Então... Mano, agora que eu parei pra pensar, velho. Acho que ele não leva o X4 de nenhum Pokémon, né, mano? Nenhum tipo, no caso. Deixar o Cinderace... Nossa, agora foi... Complicado, mano. Deixar o Cinderace aqui na frente, velho. Então, deixa eu ver o que eu posso dar. Ah, é sério isso, mano. Pra que errar, velho? Ah, errar de novo. Duas vezes seguidas, mano. Ah, finalmente, velho. Então, e agora? O que que vai usar? Arbok. Arbok, deixa eu colocar o Corvik Knight, mano. Acho que é bom. E, velho, eu realmente tô overlevel. Tipo, eu percebi isso no outro episódio e só tô falando agora também, né, mano? Tô realmente overlevel. Será que é só um pouquinho, mano? É que o jogo da XP Share, velho. O jogo da XP Share e... E é... Lucky Egg. Eu posso... Eu posso par pro nível 100, se eu quiser, praticamente. Só preciso de paciência. E de uma chance também. Preciso de paciência e de uma chance. É a combinação perfeita. Então, bom. Eu tô gravando esse vídeo de noite com o celular com pouca bateria, então... Se a... Gravação para do nada, eu vou estar meio bravo porque a bateria acabou. Então... Talvez esse vídeo seja pequeno, porque eu tenho que carregar o celular. Que eu tava vendo uma live fazendo uma Shiny Hunt. E, bom, é... Eu já falei com ele, né, mano? É bom falar com ele de novo, né, velho? Falar um monte de vez. Mas, ok, né, mano? Então, deixa eu usar aqui, é... Um Escape Rope. Eu acho que eu tenho Escape Rope, né, mano? Cadê aqui? Escape Rope. Cadê você? Aqui, eu tenho dois. Que bom. Então... Agora a gente vai ter que fazer aquela... Aquela miss... Aquele negócio lá do... É... É... Da torre de Safron, né? Bom, é... O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar o... Não é obrigatório, tá? Obviamente não é obrigatório. Mas eu vou colocar o Black Glasses aqui no... Nosso bicho... Errei o Pokémon. Errei. Nossa, parabéns a minha pessoa. Deixa eu colocar aqui o item no Grimsnore. É... Eu sempre vou falar o bicho de tal tipo. Porque às vezes eu esqueço o nome, tá? Então... Me perdoem. Então, o que eu faço agora, velho? Acho que eu tenho que ir lá pra... Safron, né, velho? Acho que pra ir pra Safron pode ser por aqui mesmo. Eu não acho... Eu acho que eu não batalei com todo mundo, então... Pode ser que haja uma batalha sem querer por aqui. E aqui, Safron City. Então... Acho que aqui vai ter umas batalhas que eu não fiz. Então vamos fazer agora, né, mano? Tomara que não seja um negócio impossível, tá ligado? Tá bom. Então tem Feral e... Hatgate. Beleza, mano. Então o que eu posso usar, velho? Posso usar... Aerial Ace e um... Iron Head. Acho que dá pra levar os dois assim. Quase. Então agora eu posso usar simplesmente o contrário, né, mano? Então... Aerial Ace e Iron Head. Aerial Ice. Aerial Ice? Não. Aerial Head e Aerial Ice. Nossa, nada a ver. Ace, quer dizer, nossa. Nada a ver ao dobro, tá ligado? Cinderace nível 70 é gig intact, mano. Tirar o Cut, né, mano? Aproveitar que o Cut tá aqui. Vou tirar ele. Então... Aproveitar que ele tá na festa e vai... Sei lá, sumir agora. E o que eu posso usar aqui, mano? Iron Head também. Ainda... Ah, o bom agora é que o Shadow Claw é... É... Special não, é... Nossa, esqueci a palavra. Socorro, mano. Esqueci a palavra. É... Stab. Pode crer, Stab. Então... Esse bank sempre foi, né, mano? Ele só não aprendia mesmo. Então Power Jank não vai me dar nada porque eu sou, tipo, metálico, né, mano? Se o ataque elétrico agora pode me bater... É, tipo, bater... Certeza que vai dar um dano alto, pelo menos. Então... Tá, começa com Arbok. Deu Intimidate. Droga. Vou dar um Outrage, mano. Sculptrate, Leven 2, Acid Spray. Ainda bem que não me deixou envenenado. Nem sei se o Acid Spray deixa envenenado, mano. Então... Tá, e agora o Ising. O Ising... Colocar aqui o Corviknight, né, mano? Que ainda... Ele não pode ficar envenenado. Isso é muito bom. Mano, agora eu queria saber uma coisa. Aí não, né, mano? Aí se ele não der agora... Ah, deu Memento. Que... Que inútil, né, mano? Mano, se literalmente pode arruinar o Memento... É só trocar de Pokémon, tá ligado? Eu juro, é só trocar de Pokémon... Que você consegue anular o efeito do Memento. Sério, eu acho que o Memento é o pior ataque de todos, mano. Tipo... De todos os ataques inúteis, ele é o pior, tá ligado? Tipo... E de inutilidade dele, você tem em todo. Que você... Vamos supor que você tem um Memento no seu moveset... E você sem querer usa ele, tá ligado? Ninguém quer usar o Memento, mano. E aí, Gary, mano? Beleza? É Gary ou Blue, mano? Agora eu não tenho certeza. Mas bora bateria com ele, né, mano? Vamos ver, nível 60. Acho que é um oponente digno de meu poder, né, mano? Nossa, tô falando isso como se fosse alguém, tá ligado? Então... Olha, matou. Boa. Tá aí, agora. Graplock, time, você tenta. Ótimo. Deixa eu colocar aqui o Intellion, né, mano? Pra usar aqui um Scald. Tá aí, ele tem... Ele deu o Intimidate, no caso, usou o Intimidate. Não. Eu senti o efeito do Intimidate. Ele nem muda nada, tá ligado? Ele nem tem ataque físico, praticamente. Então... Tá aí agora. Nossa, todo mundo pôu, mano. Agora o Eevee, velho. O Eevee mais roubado da história, tá ligado? Então deixa eu dar aqui um Bull Cup, né, mano? Pra levar esse Eevee aqui. É necessário o Bounce Bubble. Eu nunca gostei muito desse ataque, mano. Então, beleza. Agora sim, Brick Break. É Buzz e Buzz. Tá bom. Ah, eu tenho o Limber. Nossa senhora, eu amo o Graplocked, velho. Nossa, que emoção, mano. Eita, bicho. Deixa eu dar um Poison Jab, né, mano? Não sei que ele vai me matar se ele for mais rápido. Ah, deu o Trick. Burro. Então, tá. Deu o Full Rastor. Tomara que fique envenenado, mano. Ia ser muito bom. Então... Ah, Calma e Mind. Ah, suave, mano. É, Graplocked, mano. Esse agora é meu Pokémon favorito. Declarado meu Pokémon favorito de... É, dessa região aí, que eu já esqueci o nome. É, Galar. Então, nossa, o nome do desafio é Galar. Logo que eu esqueço o nome, mano. Pra vocês verem como que a minha mente é superior, mano. Ué, por que você tá aqui, Joy? Isso nem é Joy, pra falar a verdade. O que você fez com a enfermeira Joy, de verdade? Medo, muito medo. Então... Deixa eu ir por aqui agora. E deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Seis minutos? Tá de boa, mano. Agora, eu não lembro exatamente qual que é o andar que a gente tem que ir primeiro. Aquele lá pra desbloquear o... É, o negócio lá e tudo mais, tá ligado? Eu acho que é esse aqui. Mas eu não tenho certeza. Então, eu lembro que é um que tem um portal pra algum lugar. Então, é só eu lembrar qual que é. Ou simplesmente... Vim aqui e ir testando, tá ligado? Eu acho que é o seis ou cinco. Ah, sei lá, mano. Então, deixa eu ver se é por aqui. Por aqui é... Não é. Também não é. Infelizmente. Então, deixa eu ver se é esse aqui, né, mano? Pode ser que seja. Sempre tem a chance, né, mano? Então, deixa eu vir aqui pegar de novo o elevador. Deixa eu ver. Eu acho que era no 3F, né, velho? Alguma coisa assim. Ou é... É, aqui no 3F de fato é. Só que a gente precisa primeiro chegar lá, né, mano? Então... Deixa eu ver. Deixa eu vir por aqui. Eu lembro que alguns pra cima, mano. Deve ser o 8F, alguma coisa assim. Então... Opa, ainda bem que eu não batalhei ali. Deixa eu ver se é aqui. É, não. E eu, infelizmente, vou batalhar com o cara aqui, né, mano? Isso é bem triste. Então, Shadow Claw. Quase matou, mano. Boa. Slug Wave. Nossa, esse ataque é muito forte, velho. Sério. Slug Wave. Usem o Slug Wave. Ele é melhor que o Slug Bomb. Tipo... Antes eu pensava, mas eu só pensava por causa do nome, tá ligado? Pensava que era mais forte só por causa do nome. Compara onda com bomba. Você percebe a diferença, tá ligado? Mas é mais forte. Por incrível que pareça. Descobrir isso da pior forma possível também, né, mano? Essa que é a parte mais complicada. Então, eu te dou aqui um Rony Claws e dar um... É... É, ele deu... É, ficou praticamente a mesma coisa. Ele tá dando um last de armor. Então... Caramba, o Stab Bank poderia me ajudar agora. Poderia dar um critical aqui, né, mano? Cank Shot. Nossa, você é muito ruim, mano. Você é muito ruim, Muck. Muito ruim, pato. Então... Tá. E agora? Deixa eu dar aqui um... Um... Alguma coisa pra curar o... Coisa... O nosso bicho... Nosso bicho dragão. É... Draklock. A evolução dele. Esqueci o nome. Mano, eu acho que eu tenho umas Petya Berry aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho. Tomara que eu tenha. Então, Chester Berry, Raspberry, Pursing Berry. Ô, que delícia, mano. Então... Tá aí agora. Pra onde eu vou, mano? Eu não tenho certeza. Mas... É... Eu vou curar meus Pokémon. Eu vou curar meus Pokémon, mano. Eu já volto. Aí, galera. No andar 9 que a gente tem que vir pra... Ah, não. Errei. Nossa, que droga, mano. Que vergonha, mano. Eu fiz o bagulho errado, velho. Ainda tava falando que era, tá ligado? A gente tava cantando Vitória antes da hora. E aqui eu acho que tem uma batalha, né, mano? Não. Acho que é pra ir pra... Ir pra um lugar que tem bastante item, pelo que eu me lembro. Então, deixa eu vir aqui no 10F, né, mano? Não é possível, velho. Eu já fui no 7, no 8. Tem que ser em algum desses, velho. De fato, essa é o que eu não sei qual, né, mano? E é que complica. Então... Deixa eu ver se é no... Acho que eu não fui no... 7F, mano. Eu não tenho certeza. Então, olha. Eu acho que eu já fui sim, hein, mano? Tenho quase certeza que eu já fui. Realmente, mano. Eu não me lembro. Não me lembro nem um pouquinho... De qual que é o andar que a gente tem que ir pra pegar o item que a gente precisa. Será que é no 11F? Nem ferrando que é no 11F. É, realmente não, mano. Então... É, tem um item aqui. Tem um zinco. Zinco, se eu não me engano, é pra aumentar algum status. Que eu não me lembro qual. Acho que eu não fui no 5. Falando em zinco, né, mano? Acho que eu não fui no andar 5. É, mas também no 5 não seria, né, mano? Não seria tão fácil assim. Ah, esse cara quer batalhar? Eu não esperava. Eu realmente não esperava. Então, o bom é que eu tenho Shadow Claw, né, velho? Pelo menos... Uma coisa pra me deixar feliz. Então, Grimsdor, nível 69. Agora, o Mr. Mime, mano. O bom do Mr. Mime é que, tipo... Eu não posso acertar o Outragem dele. Mas eu posso dar super efetivo com Shadow Claw. Então, isso já ajuda bastante. Acho que eu vou deixar o Lucky Egg agora com o Dragapult, mano. É, o Graplock já tá nível 72. Então, vou deixar com ele aqui, né, mano? Aqui, Lucky Egg. Boa. Aí, quando eu ver, eu já tenho aquele item que eu preciso, tá ligado? Deixa eu ver, Lift Key. Porque é Flute. É, eu não tenho. Senão, eu já entrei em choque, tá ligado? Pensando que eu já tinha. Então, tá. Deixa eu ver aqui. É 5F, 6F. Pode ser que seja aqui. Que eu não me lembro de ter vindo aqui. Ou me lembro, né, mano? Pode ser isso também. Pode ser que eu me lembre de ter vindo aqui. Só que eu não me lembro também, tá ligado? Então, tá. Deixa eu ver aqui. 7F. Aqui também não é, né, mano? Não. Nossa, que bagulho chato, mano. Eu lembrava que era um negócio meio mais simples, sabe? Tipo, já que não é aqui. Poderia ser aqui, sei lá. Mas ok, né, mano? Se não é por aqui, nós vamos ter que achar o caminho. Esse cara aqui, eu esqueci que ele batalhava, mano. Então, Shadow... Eita, pera. Mega Aerodactyl, mano. Aí você me quebra as pernas, velho. Que esse bicho é forte, mano. Olha aí, Scrunch dele quase me matou. E olha que nem Stab, mano. Então, olha, agora matou, velho. Que merda, mano. Então, Scout... Eita, ia dar Skull Bash, mano. Ia dar Skull Bash, aparentemente. Então, 241. Ótimo. Agora é um Electrode, mano. Eu não tenho Attack Ground, né, velho? Mas eu tenho um Graplock. E o Graplock não fica paralisado? Então, Brick Break. Quase. MyHorcoach. Olha aí. Nossa Senhora, velho. Se fosse um Counter ali, hein, mano. Se fosse um Counter, ia ser... Triste, mano. Essa é uma tristeza que só... Então... Deixa eu vir por aqui. Deixa eu voltar tudo de novo, né, mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma olhada no YouTube, mano. Ok, mano. Ele é o bagulho mais fácil do mundo. Eu só fui burro mesmo. Eu acertei que era o andar 9, mas... Não fui pro lugar certo. Fiz aquela batalha pensando que era aquele lugar. Mas vai, é confundível até, mano. Então... É. Tenho que batalhar contra esse cara porque eu sou meio burrinho, mano. Ok, batalhei com ele. Já fui no centro de Pokémon e... É basicamente vim aqui. É. É só isso. E eu quebrando a minha cabeça pensando que era um bagulho impossível, tá ligado? Então... Agora a gente tem que ir lá pro terceiro andar, se eu não me engano. Agora eu tenho certeza que quer dizer que é o terceiro andar. E... Bom... Deixa eu ver aqui. É 3... 3F. Beleza. E bom, a gente tá 15% da minha bateria do celular. Então... É bem mais provável que acabe a bateria agora. Agora... Agora... Não exatamente agora, mano. Eu vou ter que ver aqui, mano. Quanto tá de bateria. Tá 15 ainda, mano. Então tá suave. É. Acho que quando eu chegar lá no Giovanni eu volto... No... No rival... No rival antes eu volto. Beleza. É. Bateria com ele aqui. Então agora é só... Acho que aqui é uma... Aqui é uma Reaper Potion, né? Uma Reaper Potion mesmo. Então... Bom... Agora é só vir aqui e bateria com o rival, né, mano? Que nesse caso é o Kevin. Então... Tá, ele tem 6 Pokémon. Essa batalha vai ser meio chata. Então, Scald. É... Tomara que não dê 5% de bateria. Porque senão eu tenho certeza que trava, mano. É... Trava não. É... É... Esqueci a palavra, mano. É... Putz. É... É... Acaba a bateria muito rápido, sabe? Então, Draga Potion nível 70 Double Edge. Eu vou tirar o Turn porque eu não uso, mano. Então... Beleza. Já é uma adição boa aqui pro meu reset dele. Agora um Jotun. Jotun tem o Mud Shot aqui? Tenho. Tem o Mud Shot. Tomara que mate, né, mano? Não matou. Eu vou morrer. Bounce Bubble. Nossa. Caramba, mano. Agora que eu percebi, mano. Ele tem... O... Ive dele evoluiu. Então não é mais aquele Ive Apelão sempre, tá ligado? Tá, agora não vai o Plume. Deixa eu colocar aqui o Cinderace. O Cinderace é brabo, né, mano? Então, Blaze Kick. Ótimo. Destruiu ele, mano. Agora, o que que tem? É... Slowbro. Slowbro é... O que que eu faço? Posso colocar o Dracapult, né, mano? Porque ele é, tipo... Psíquico. Eu sou, tipo, Ghost. E ele tem uma mega evolução. Que delícia. Eu vou morrer. Não, eu tenho certeza que eu vou morrer. Ou não, né, mano? O Dracapult até que tancou bem. Ótimo, mano. Nunca duvidei tanto o Dracapult uma vez na vida, mas agora... Agora foi bem, mano. Então, vamos lá, Grimsnore. Deixa eu dar aqui um Bite, mano. Porque Ice to Win. Isso aí vai doer. É... Ah, aumentou a defesa. Eu podia jurar que diminuiu a defesa. Mas ok, né, mano? Então, agora é só chegar lá porque minha bateria tá meio cagadinha. E também tem umas batalhas antes. E eu não vou falar com esse cara porque ele provavelmente ainda dá o Lapras, mano. Se bem que eu vou fazer um teste, velho. Eu vou dar uma salvada aqui. E falar com ele. Ver se ele dá o Lapras ou não, né, mano? E bom, é. Ele dá o Lapras ainda. É, tanto faz, mano. Eu nem vou usar. Então... Nem faz mal ter aqui. Então, só batalhar contra esse cara aqui e já volto. Beleza. Batalhei com ele aqui. Então, resumidamente do que a gente vai precisar aqui é do Intellion. Então... Tá, ele começa com o Persing. Ou eu esqueci que ele... Eu pensei que era só já, tipo, o Ground, a Hipnose, mano. Pra que acertar a Hipnose, velho? Eu sei que é bom pra usar a Return. Tá bom. Esse Return não pode mesmo acertar aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Infelizmente. Ah, não. Tem quase de vida a cordu. Nossa, velho. Boa, Intellion, mano. Não acredito. Corviknight nº 76. Garaplock de 74. Beleza, mano. Agora eu sou mais rápido que a equipe inteira dele. Tomara que não tenha um... Um demoninho aí com o Sterling, mano. Então, Grimms na nível 71. Agora, mano, ele deu o Queen, velho. Tá, vai. Pode continuar, vai. Eu sou... Eu tô meio doido hoje, mano. Então... Vai, Scald. Boa. Nº 76. Boa. Já upou um pouquinho a vida. É... O Dragapult também upou. Mano, até que eu não tô gostando tanto assim de usar o Dragapult, mano. Tipo... Ele é forte e tal, mas eu não tô gostando tanto não. Não sei se eu troco ou se eu deixo ele na equipe. Mas ok, né, mano. Então... Agora ele vem direto com o Kangaskhan. Então vamos de Brick Break, né, mano. Tomara que a gente destrói ele na primeira. Destruiu, mano. Boa, velho. Então... Tá, agora o Mewtwo. Ah, esse me quebra, mano. Esse me quebra quebradamente, mano. Então, Bite, né, mano. Tá, ele não tem tanto a defesa física assim, mas ele tem Aura Sphere. Ah, o... Ah, nossa. Eu pensei que ia me matar. Então... A gente dá outro Bite, né, mano. Que o Bite, nesse momento, assim, é um pouco melhor que o Play Rough. Porque eu tô com Black Glasses. E é super efetivo. Então... GG. Conseguimos ganhar do Giovanni. 6.400 de Money. Já é uma ajuda... Já é uma baita ajuda, né, mano. E aqui, mano. A Master Ball. Beleza. Finalmente eu tô conseguindo ganhar a Master Ball. Agora a gente pode sair aqui de boa, mano. Só... Vem aqui, pegar um elevadorzinho. Ou vem aqui pela escada mesmo, né, mano. Pela escada também é bom. Então, bom. Esse episódio, resumidamente, foi só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, caso queiram. E se você é novo aqui e pretende acompanhar o canal, se inscreve aí, mano. E, bom, eu não sei se eu peguei o Psyche aqui, mano. Tomara que eu tenha pego. Deixa eu ver... Não, eu não peguei. Agora que eu peguei. Isso é muito bom. E no próximo episódio a gente continua. Então, até o próximo vídeo. Falou.